E aí 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 Uma minhoca Você não tem medo de minhocas, tem princesa? É claro que não Eu só estou tentando não me sujar Uma princesa tem que estar arrumada o tempo todo É por isso que você está sozinha na beirada do canteiro? É por isso que não fica junto com a gente? Exatamente Eu não quero sujar meu vestido de princesa Ai, não Eu me esqueci das roupas de jardinagem A princesa Bia não quer fazer jardinagem com a gente Mas eu sei que ela adora jardinagem O que nós podemos fazer para que a princesa Bia cuide do jardim conosco, Ellen? Hmm... Já sei! A princesa Bia pode explicar como se planta um canteiro de flores Assim ela não vai se sujar Mas ainda pode fazer parte da atividade Tá bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, a primeira coisa é... Cavar a terra Hmm... Já fizemos isso? Hmm... Sim, excelente Mas... Vocês já cavaram... Hmm... Hmm... Com um desses? Hmm... Hmm... Olha, princesa Bia, isso é um regador E os regadores são usados para regar as flores, não para cavar Hmm... Hmm... Ai, eu sei! Eu só estava brincando Hmm... Hmm... Bom, está na hora de plantar as flores Hmm... 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 Ah, não, Zabush! Antes de plantar uma flor, tem que colocar o adubo Você sabe, é a terra especial que ajuda a flor a crescer É... Se eu entendi corretamente, nós temos que colocar o adubo antes de plantar a flor, não é isso? Correto! Uau! Ah, 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 ah! Uau! 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 Ah, IM... Ah, alerta! As flores não foram plantadas Princesa Bia É porque nós deveríamos ter Talvez porque nós não fizemos o que devíamos ter feito Desse jeito nós não vamos terminar o canteiro nunca O Maki não quer mais plantar canteiro de flor Mas eu só queria ajudar vocês Por que é tão difícil plantar flores? Eu não sei o que a Princesa Bia realmente entende de plantar flores Mas eu sei que eu não entendo as instruções dela É, tava difícil de entender Com o máximo respeito Alguns dos conselhos dela não eram Como foi que a Pixie Bot definiu? Completamente lógicos As instruções da Ellen fazem mais sentido Eu entendi agora Se as instruções da Princesa Bia não eram boas É porque ela não entende de jardinagem A Princesa Bia adora flores Mas adorar flores e saber como fazer elas crescerem São duas coisas diferentes Princesa Bia Você já praticou jardinagem? Pode dizer pra mim Não tem problema admitir que a gente não sabe fazer alguma coisa É verdade Olha o Mark, ele ainda não sabe fazer contas Sim, o Mark sabe contar Um, dois, três Quatro, cinco Mark já ia dizer isso E eu, Dom Ricardo, não sei plantar uma bananeira perfeitamente Mas o Lenny prometeu me ajudar a cumprir esta missão Nilson, não importa se você não sabe fazer alguma coisa Sério, é uma coisa boa porque aprender é muito divertido Se fizermos jardinagem juntos, vamos aprender a construir os canteiros Oh, que pintura linda, Pixie Bot Esse é o dragão mais bonito que eu já vi Lady Ellen Devo lembrá-la de que fui eu o primeiro a pintar um dragão É verdade, Dom Ricardo E as duas pinturas são muito bonitas A minha é muito melhor Porque é original Pixie Bot copiou a minha O quê? Você copiou? Sério? A Ellen disse pra eu desenhar o que mais me inspirasse E o seu dragão foi o que mais me inspirou Foi exatamente o que eu disse Você me copiou Ai, nossa Eu não achei que os alunos iriam copiar uns aos outros E eu não achei que seria um problema O que eu vou fazer? Hum, Pixie Bot Que tal você fazer uma outra pintura diferente Da que você fez antes? É uma excelente ideia Tudo bem Desde que as instruções não mutem Sem problema, Pixie Bot As instruções são as mesmas Mas você pode pintar o que quiser Desde que seja diferente da primeira pintura Tá bom? Bibi Oh, céus! Outra cópia! Mas eu pintei uma pintura diferente da última pintura Essa foi a instrução Abra um caminho Eu devo livrá-los dessa terrível cópia Cuidado, Mizaki É o fim dessas cópias Você está saindo do controle Vocês dois parem Zaza, Zabá Zizi, Zizi Zizab, Zab, Zubá Ah, Mark entendeu Zabushi está dizendo que as pinturas não são iguais Zizi, Zabá Zabi, Zabu Zabuzazazabizazazá. Ah, é verdade. A cauda é diferente. Minha vez. Os dragões não são os mesmos. É mesmo? Estou começando a perceber, minha cara. Meu dragão não tem asa. Já o outro tem. Olha! Eles nem estão com a cabeça virada para o mesmo lado. Obrigada, Zabushi. É fascinante. O tema é o mesmo. Mas as pinturas de Dom Ricardo e Pixibot são muito diferentes. Cara, Lady Pixibot. Agora, eu entendo que só porque você pintou o mesmo tema que eu, não significa que você tenha me copiado. Cada um de nós pintou um dragão de jeito diferente. Vamos descobrir o que tem no planeta Zazabou. Eu queria ver as casas onde os Zazabianos moram. Pode mostrar uma dessas casas? Uhum. Zigue, 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 zigue. Vamos ver a casa de um Zazabiano ou colher batatas? Eu não faço ideia do que o Zabushi está fazendo. Então, Zabushi, você não vai mostrar como são as casas de vocês? É, mostre para nós. O quê? O seu povo mora em buracos? Buracos na terra, não em casas bonitas? Zazabiano. Que peninha, que tristeza. Ora, chamei-me de crocodilo e lancei-me ao fosso. Isso mais parece uma masmorra que um lar. Ah, Mark não quer morar em buraco. Buraco é muito escuro. Na verdade, morar em casas subterrâneas é uma ideia muito prática. Elas nunca são quentes nem frias demais. Oh, zazazazazazazá. Mas buracos não têm banheiros. Quer dizer que ninguém toma banho? Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Não, obrigado. Que nojo. Eles moram em buracos no solo e tomam banho de areia. Parece divertido. Se você for uma minhoca, é claro. Puxa, o que eu vou fazer? Já sei. Não se preocupem. Vamos parar a brincadeira. Vamos sair do planeta Zazabou e brincar de outra coisa. Vamos apostar corrida. Eu vou ganhar esta corrida. Vamos, Zabouche. Vamos nos divertir juntos. Zabibá, Zababí, Zabu. Vú. Ilabá, Zababí, Zababubu. Você quer voltar para Zazabou? Quer dizer que quer nos abandonar? Sério? De verdade? Zabou. Zéver. Ah, não. Zabouche quer voltar para casa para sempre. Zabouche quer nos abandonar. Ele vai voltar para Zazabou para sempre. Ah, e nos abandonar? Os companheiros? Não pode ser. Ele está zangado. Ele acha que se não gostamos do planeta dele, quer dizer que não gostamos dele. Não é verdade. O Mark adora o Zabouche. Nós também. Sim. Todos nós o amamos. Sim, eu gosto dele. Nós o amamos. Sim. Nós o amamos mesmo. Nós precisamos dizer para ele antes que ele vá embora ou vai ser tarde demais. Não, Zabouche. Zabouche, por favor, fica com a gente. Por favor. Por favor. Vicky, por favor. Vicky. Eu me arrependo por aborrecê-lo, nobre jovem de outro planeta. Não, por favor, aceite minhas humildes desculpas. É, desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Não foi de propósito. Desculpe. Sério? Mesmo se tivermos hábitos diferentes, não quer dizer que nós não nos amamos, Zabouche. Não precisamos gostar das mesmas coisas para sermos amigos. Podemos tentar gostar um pouquinho do seu planeta. Podemos, sim. Acho que não tentamos de verdade. Então você vai ficar com a gente? Zab, zab, zib, zu. Ufa. O Zabouche não vai nos abandonar. Vamos lá. Vamos tentar compreender o planeta Zazabou e o estilo de vida diferente. Vou pegar você. Viva! Se apresse, jovem escudeiro. Estamos brincando de piqui alto. A Clara é quem vai pegar e... Zabou, zazabouche. Cuidado, Zabouche. Se a Clara tocar em você antes de você sair do chão, ela pegou você e você vai ter que pegar alguém. Zazabouche. Zabouche. 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 Eu vou te pegar. Zazabouche. 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 Aí não é justo. Isso atrapassa. Obibá, bibá, zaba. Zabouche. O Zabouche não quis trapacear. Pra ele é normal subir pelas paredes. Por que não dá outra chance pra ele? Tá bom. Dessa vez eu te pego, Zabouche. Zabouche. Zabu, zi Zabubu Desse daí, tá trapaceando de novo Zabu, zabuzi Eu só queria que todo mundo se divertisse Por que o Zabu e a Clara estão zangados? A Clara acha que o Zabu se estava trapaceando desde o começo Eu tenho certeza que não foi de propósito Mas a regra é clara É proibido andar no teto quando se brinca de pique alto Zababubá, zabi, zabuzi Você não sabia, sabia, Zabu Foi por isso que você trapaceou Agora eu entendi O Zabu não trapaceou no torneio Porque as regras do jogo foram explicadas pra ele Mas ninguém explicou as regras pra brincar de pique alto Então naturalmente ele não sabia A ZA 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 BIDA Ele está indo falar com a Clara ZIBI ZU ZA ZA ZU BLALALA Não entendi O Zabu quer pedir desculpas Por que? Ninguém explicou as regras do jogo pra ele Foi por isso que ele trapaceou Ele não sabia que tinha violado as regras Oh, sinto muito, Zabuzi Você não é trapaceiro Só não sabia todas as regras Ah, ja, 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 ja E aí